Então pessoal, se vocês gostaram desse projeto, desse trabalho, se inscreva em meu canal, deixe seu like, ative o sininho, para que quando eu postar mais vídeos vocês possam receber aí no seu celular, no seu computador. E não custa nada vocês deixarem um likezinho, isso vai me ajudar bastante. Até o próximo vídeo. Então para esse projeto de hoje, eu vou vazar essas letras aqui. Então vou fazer isso aqui. Então ele está marcadinho aqui, eu vou furar para poder passar na serrinha aqui. Nessa serrinha. Vamos lá então. Ele já está posicionado. Então agora eu vou começar a cortar. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Bom, como vocês viram no vídeo aí, houve um contratempo, ele não arrebentou, não quebrou. O que aconteceu foi que estava fraco, o furo estava muito pra cá, a pressão não aguentou. O furo que eu fiz, ó, ficou muito na beiradinha e estourou. Daí eu peguei e fiz essa aqui agora, né, fiz essa aqui e fiz mais essa outra aqui. Então, vamos lá, vamos à obra que foi só um contratempo. Vamos voltar lá então. Colocar o protetor. E vamos dar a sequência. Aplausos. 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 Olha, eu dei uma pausa pra explicar uma coisa. Já que estourou, já que estourou a serrinha, essa serrinha foi eu que fiz. Ela é feita com esse material aqui de serra circular de bancada. De serra fita de bancada, né. Então, eu tinha, mas não me adaptei, vendi. Ela quebrava muito. E... Aquelas pequenas, né. Então, eu prefiro... Eu prefiro mais essa aqui, feita desse material aqui, dessa serra aqui de... De... Essa serrinha aqui de arco. Do que essa aqui. Porque essa aqui corta muito rápido. Você não tem um domínio completo. E já com essa serrinha aqui, é bem tranquilo. Você não erra. Como aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter que perder tempo aqui gastando, ó. Né. Ela vai... Ela é... É mais lento o trabalho, mas pelo menos você... Fica com qualidade e... Você não tem que ficar desprendendo o tempo, ficar lixando e fazendo um monte de coisa. Então, vamos lá. Aplausos. Agora, vamos fazer a parte exterior. Que a parte inferior, a parte dentro já foi... A parte que eu tinha que vazar, já tá feito. A parte inferior, ó. Como aqui. A parte inferior. A parte inferior. Aplausos Aplausos Bom, a parte de cortar já está feita agora vamos dar uma lixadinha reparar todas essas imperfeições aqui mas se eu tivesse feito toda ela com essa aqui essa serra, não ia ter tanto trabalho para poder agora alisar aqui em volta, mas faz parte vamos lá então Aplausos 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 Vamos fazer algumas deixadas? Ficou assim, aí falta fazer um pouquinho a parte de trás, deixar arredondadinho assim bem certinho e limpar ela, como é que fica. Eu já lixei, acho que já fiz o acabamento que eu tinha que fazer, eu usei essa lixa aqui, lixa 60 para metal, dificilmente, muito dificilmente eu uso lixa para madeira, eu uso só lixa de metal, dura mais, aguenta bastante, vários meses e você usa, usa bastante. Então agora acho que eu vou lixar, tirar essa parte branca aqui, vou lixar, deixar bem legal, sim. Vamos lá. 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 Vamos lá atrás. E vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Vamos lá. 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 aquele preto ali, invernizado, espero que ela goste, né, que essa é a inicial, opa, e de Wanderson, e essa de Sirley, espero que ela goste, então até o próximo projeto pessoal.